Com as coisas que agora, eu sei que só é pra nós E que estamos nos fazermos, acabados sempre perto Hoje eu vou ler o mês, Júlio 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 Grandin, não estou tão longe Não estou longe Eu não estou longe Eu não estou longe Eu não estou longe Aplausos 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 Eu queria que ela abraçare a ela, mano Aplausos 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 Chegou ao fim da 2018 Aplausos Oi, oi O que você achou da Flea Nesse show sensacional Eu achei muito bom Uma feira internacional Ainda mais a gente preservar A cultura brasileira também Latino-americana, a Tolipa também Uma artista foda pra caralho Eu amo muito ela Ela foi meio que A trilha sonora do relacionamento com a minha companheira Daí eu fiquei muito feliz de ver ela aqui Foi muito bom toda a Flea Com certeza Eu cheguei a vir aqui um dia de tarde, passei nos estandes Muita literatura e é isso aí Legal, vamos ver o que o pessoal achou Ok Viu A CIDADE NO BRASIL 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 Ovilha EPISO pra você. E até logo.